Revelação na temporada pelo Santos, o zagueiro Kaki encerra seu primeiro ano como profissional em alta. O jogador que é uma das principais promessas da base do Peixe teve uma oportunidade com Ariel Ola no começo de 2021 e, em seguida acabou perdendo espaço com a chegada de Fernando Diniz. E por último, até conseguiu reconquistar a posição após a saída de Luan Pérez para o Olympique de Marsella, porém, acabou sofrendo uma lesão no reto femoral e ficou de fora dos gramados por mais de dois meses. Mas apesar das adversidades que o fez perder 16 partidas na temporada, o defensor conseguiu dar a volta por cima. Recuperou-se e voltou a ter chance na equipe titular após lesão de Emiliano Velasquez no músculo posterior da coxa esquerda. No entanto, só estreou sob o comando de Fábio Carilli na vitória sobre o Rei Bull Bragantino no dia 10 de novembro. Desde então, o jogador conseguiu deslanchar e está a cinco jogos como titular. Neste inteirinho a defesa santista só foi vazada duas vezes. Na derrota para o Corinthians e no empate com o Internacional, ambas partidas fora de casa. O bom desempenho do zagueiro tem agradado bastante o treinador do Peixe, que, inclusive, elogiou as inúmeras características do jovem defensor. É difícil achar zagueiros com essas qualidades. Com uma leitura de marcação, uma saída, de bola, qualificada, com velocidade, com imposição física e com bom cabeceio. Na minha visão, ele joga em linha de 3 ou de 4, defensores, tranquilamente, avaliou Carilli em entrevista coletiva. Até o momento, Kaki disputou 36 partidas pelo Santos na temporada e teve a oportunidade de marcar um gol contra o Deportivo Lara, pela Copa Libertadores da América. Na época, tornou-se o atleta mais jovem do clube a balançar as redes na competição, e o segundo mais jovem na história da competição. Porém, um mês depois, foi superado por Unchelo, que marcou na vitória da equipe contra o São Paulo.